Olá, eu sou o professor Luiz Sezende e hoje eu começo com você a trabalhar atendimento ao público. Bom, na verdade, atendimento ao público mudou muito a abordagem nos últimos anos. É muito comum cair em provas de banco, Banco do Brasil, Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, Banco de Brasília, técnica de vendas e atendimento. Mas é também comum em prefeituras, autarquias, cair o atendimento ao público como prestação de serviço não necessariamente vinculado à venda. Mas o problema é que quando você presta o atendimento ao público, você vende pelo menos a imagem da instituição. E é por isso que isso tem caído em algumas provas, é por isso que isso é um tópico. Quando cai em prova, existe uma certa... é fácil você saber o que vai cair em português. Não estou dizendo que é fácil você acertar a questão de crase. Não estou dizendo que é fácil você acertar a questão de planilha do Excel. Mas é fácil você saber o que vai cair em português, em informática, em raciocínio lógico, em constitucional. Porque os editais, eles têm uma certa recorrência, os editais, eles se repetem. Bom, então, se os editais repetem, se os editais têm uma certa recorrência, é fácil saber o que cai nessas matérias. O difícil, o complicado, é você saber o que cai em matérias que não são muito comuns. O difícil é você saber o que cai em matérias que não são muito recorrentes. É aí que a coisa complica, é aí que a coisa pega. E a aula de hoje, ela começa a trabalhar com você, atendimento ao público, e a abordagem desse atendimento. No passado, em 2014, 2015, caia muito em questões de atendimento. Vestimenta, oratória, pronome de tratamento, quanto tempo ficaram o telefone. Isso ainda cai, né? Questões como tom de voz, tempo de atendimento, que são referenciais em atendimento telefônico. Mas a coisa está mudando. E por que a coisa está mudando? Porque o atendimento telefônico, ele perde muita importância nos últimos anos por conta da internet. E aí, você responder ao e-mail, que é um atendimento ao público, é uma forma de comunicação não oral. Você responder a um chat em tempo real no site, é um atendimento, call center, né? Então, na verdade, o atendimento, ele não é necessariamente oral. E as regras de um bom atendimento ao público vão além da oratória. Então, hoje tem essa pequena mudança de abordagem, de atendimento ao público. E qual é a outra mudança? A outra mudança é justamente como o Estado vê o cidadão. Antigamente, o Estado via o cidadão simplesmente como um receptor de políticas públicas. E não como um agente dessas políticas públicas. Nos últimos anos, criou-se organismos colaborativos, paritários, conselhos, conselhos gestor, durante um tempo nos governos do PT, orçamento participativo, conselhos, polícia comunitária. Então, você tem vários exemplos de participação do cidadão na audiências públicas, né? Que são ferramentas do legislativo, para a população acompanhar o poder legislativo. E por aí vai. Então, na verdade, o cidadão, hoje ele é encarado no serviço público como cliente. E justamente por ser encarado no serviço público como cliente desse serviço, se utiliza desde os anos 90, quando existiu uma reforma administrativa, o chamado cliente cidadão. E o cliente cidadão, ele justamente é o elemento que melhor atende essa necessidade de atendimento ao público. Eu vou começar por uma coisa que é básica, por uma coisa que é altamente explorada em concurso, que são as qualidades do atendimento. E quando se fala das qualidades do atendimento, se fala de cinco regras básicas que devem ser seguidas. Seja no atendimento telefônico, seja no atendimento por chat, seja no atendimento oral. Então, vamos lá, vamos conhecer, afinal de contas, quais são essas cinco regras e cinco qualidades que todo o atendimento ao público deve ter. Bom, em primeiro lugar, aspectos tangíveis. Condições físicas que circundam a atividade de prestação de serviço. É óbvio que quando você tem uma videoaula, o layout, a estrutura, ela conta muito, né? Eu tive que montar aqui um cenáriozinho, meio que já estava montado, né? Eu só pus os livros e tal, esse papel de parede já estava aqui no meu escritório, em que eu montei o home office do Alphacom. Então, é óbvio, né? Eu não poderia ter atrás de mim uma parede descascando, um quadro que não tivesse nada a ver com o que eu trabalho e leciono, um ambiente poluído visualmente. Não poderia ter livros que... Então, ali tem livro, tem umas florezinhas, tem um fusca em homenagem ao meu saudoso pai, tem um troféu que eu ganhei do Alphacom pela minha participação e desempenho na revisão de véspera da Polícia Federal em 2018. Mas os livros são livros... Ali tem o livro do Evandro e tudo mais. Então, na verdade... E livros meus, né? E que eu participei como autor individual ou coletivo com outros autores. Então, na verdade, o aspecto tangível é a apresentação física do lugar que você é atendido. Você não se sente muito bem num banco, por exemplo, né? Com mobiliário inteiro, com mobiliário legal. Tem lugar que você fica preocupado. Então, na verdade, o primeiro elemento de atendimento é o aspecto tangível do entorno do local que esse atendimento será feito. Quando o atendimento é presencial, é a preocupação com o entorno, literalmente. Quando o atendimento é online, é a preocupação com o site, com a land page, com o chat, preocupação visual, que inclusive nós temos em te oferecer essa aula, porque, afinal de contas, lecionar é comunicar e atender ao público, tentando entregar o que você procura comprando o curso do Alphacom. O segundo aspecto de qualidade no atendimento é a confiabilidade. A habilidade de prestar o serviço proposto de forma segura e precisa. Bom, você, nesse momento, você estuda para concurso, mas você estudou no ensino regular ou ainda estuda, né? Seja na faculdade, seja no curso técnico, seja na pós-graduação, no mestrado e por aí vai. E é incrível como que você percebe nitidamente quando o professor não manja da matéria, quando o professor não conhece a matéria. Ou o professor começa a embromar, ou o professor começa a fazer leitura, ou o professor utiliza o laser para ficar pontuando o que ele está lendo, né? Então, a confiabilidade vai, por exemplo, de você comprar um carro e a pessoa que está te atendendo, ela ter propriedade para falar sobre o assunto. É quando você vai no Sebrae fazer um curso de empreendedorismo e a pessoa que está te dando o curso, ela está antenada no mercado e sabe das tendências de mercado. Um atendente, ele passa a confiabilidade tanto com o conteúdo quanto com a forma. Tanto conhecendo o conteúdo que ele está vendendo, apresentando, atendendo, quanto saber desenrolar essa forma. A confiabilidade é você crer na mensagem que está sendo transmitida. O terceiro elemento é o mais subjetivo, né? Empatia, presteza, grau de cuidado, cortesia e atenção pessoal dispensado ao cliente cidadão. Eu comentei com você que, hoje em dia, o serviço público, entende nós, a sociedade, como clientes do Estado. E sim, você tem que ter presteza, você tem que ter educação, você tem que ter os códigos mínimos de urbanidade, né? Nem todos têm, mas é importante ter. Então, a empatia e a presteza, ela é você ter celeridade no atendimento, é você, você não precisa, na verdade é o seguinte, empatia não significa falsa intimidade, né? Tem uma coisa que me irrita muito no atendimento, quando eu vou comprar, tipo, camisa. Aí eu vou lá na loja, eu me chamo Luiz Rezende, eu vou na loja, geralmente é uma vendedora, né? Porque é uma tática machista de colocar a vendedora mulher para vender roupas de homens. Muita empresa não faz isso, mas muita empresa utiliza essa tática ainda que é misógena, né? E, enfim, aí a vendedora já te chama pelo diminutivo, né? Oi Lu, você tá lindo. Aí você já compra 10 camisas, né? Isso não é empatia, isso é tática de vendas misógena. Na verdade, a empatia é você ter educação, é você ter paciência, é você ter celeridade, não significa simpatia necessariamente, não significa necessariamente intimidade, né? É bom ressaltar. A outra característica de princípio de qualidade no atendimento é a receptividade, disposição e prontidão em auxiliar os clientes. Na verdade, parece que esses dois termos são sinônimos, mas não são. Na verdade, você pode ter empatia, você pode se solidarizar com a situação do cidadão, mas você pode não ser receptivo, né? Disposição e prontidão. Eu vou te dar um exemplo. Eu passei muito tempo da minha vida, né? Em hospitais, cuidando do meu saudoso pai, e aí tinha momentos em que eu precisava tirar dúvida com o médico, conversar com o médico de plantão, questionar alguma coisa com o médico de plantão. E alguns médicos, a maioria dos médicos, tinha bastante empatia. Entendia, né? Que eu tinha... Estava vivendo uma situação difícil, né? De problema de saúde na família. E aí ele tinha empatia. Mas alguns não tinham receptividade com a disposição de verificar. Por exemplo, eu chegava lá com o laudo médico. E aí o médico tinha empatia. Conversava de forma atenta, cortês. Mas alguns não se propunham a verificar o laudo pra me explicar alguma questão técnica. Isso é ter receptividade. Deu pra entender? Por exemplo, você pode me encontrar na rua. Acontece. Acontece. Nessa semana, eu tava saindo pra ir na farmácia no bairro que eu moro, em São Paulo. E aí um cara entregando, descarregando cesta básica pra uma... pra um armazém de cesta básica. falou... Eu tava de máscara, né? Covid. Falou, que emoção, resendão, pô, eu te vejo na internet, não sei o que, sou aluno do Alphacom. Isso às vezes acontece. E aí eu fui... Eu tive empatia. Eu conversei com ele, perguntei o que ele cursava, se ele fazia Alphacom, se via vídeos no YouTube. Mas... Aí ele não me demandou nada, né? Foi um encontro na rua, ele tava trabalhando. Mas se ele chegasse pra mim e dissesse, eu preciso tirar uma dúvida de Excel? Ali eu não teria receptividade. Então, óbvio que eu não estava em um momento de atendimento ao público, mas nesse caso, eu não teria... Se tivesse, né? No momento de atendimento ao público, teria me faltado receptividade. Porque eu não me propus a resolver o problema dele. Essa é a diferença entre empatia e receptividade. Confiabilidade. E, finalmente, segurança, que não confunda com confiabilidade. Segurança. Conhecimento dos funcionários e suas habilidades em demonstrar confiança. Confiabilidade é quando o funcionário, ele conhece o que ele tá vendendo. O serviço público que ele está vendendo, como ideia, né? E segurança é você garantir que o funcionário tem uma postura proba, ética. Vou te dar um exemplo. Eu fui comprar anos atrás uma motocicleta. E aí... É uma marca que tem poucas concessionárias no Brasil. Tinha na época. Agora, até que tem mais. E aí, eu fui... Tinham duas na época. Nos anos 2000. E aí, eu fui numa delas. E aí, a atendente, né? A funcionária. Ela mostrou conhecimento técnico. Ela tirou minhas dúvidas. Ou seja, mostrou confiabilidade. Mas aí, eu não sei se ela tava muito brava com a agência. Não sei se ela tava revoltada com questão salarial. Ela chegou pra mim em determinado momento e falou assim, vai na outra. concessionária. Eu falei, mas como assim? Você não quer me vender? Você não quer ganhar comissão? Ela falou, ah, claro que eu quero. É importante. E não era uma bota muito barata, não. Eu quero ganhar comissão, mas... Aqui eles demoram muito pra entregar. Aqui eles demoram muito pra... A revisão de fábrica demora muito. Vai na outra. Aí, eu já não senti segurança. Essa é a diferença. Mesmo a vendedora mostrando... Mesmo... Então, ó. Olha que interessante esse exemplo. Mesmo a vendedora. Mesmo o local que eu fui atendido ser bem bonito. A loja era bem legal. Era uma loja temática, né? Da Harley Davidson. Então, aspectos tangíveis, ou seja, a apresentação física do local tinha qualidade. Ela tinha confiabilidade. Ela mostrava a segurança no que ela tava vendendo como ideia. Tinha empatia, tinha receptividade, disposta a responder minhas dúvidas técnicas, as mais eu não senti segurança no momento que ela disse isso. Então, é um exemplo pra você pontuar esses elementos. Tudo parte desses elementos no atendimento ao público. Beleza? Vamos continuar. Vamos pontuar aquilo que pode continuar caindo na sua prova. Olha só. Existem, basicamente, duas técnicas de atendimento. Pode ser atendimento em vendas, pode ser atendimento passivo, que é aquele que você espera o cliente vir até você. atendimento ativo, que é aquele que você vai atrás do cliente. Na verdade, no serviço público, via de regra, o atendimento é passivo, né? Sei lá, fora algumas exceções. Mas não se trata disso. Não se trata de atendimento passivo ou ativo. Se trata de visões no atendimento, seja em vendas, seja na prestação do serviço. Ao longo dos anos, as organizações foram adaptando a visão do atendente, que deixou de ser burocrático e tornou-se mais gerencial. Então, a visão tradicional é uma visão antiga, é uma visão burocrática, é uma visão em que o serviço público não prezava muito pela qualidade. Já a visão contemporânea, é uma visão gerencial, é uma visão diferente, é uma visão conciliadora. Então, vamos pontuar essas duas visões de atendimento. Visão tradicional, conservadora, burocrática. O atendente é um mero divulgador do produto ou do serviço, né? E seu foco não é atender a necessidade do cliente. E, por este motivo, não é bem visto pelo cliente. Vamos transformar isso no cliente cidadão no serviço público? A visão tradicional é quando você está preocupado em fazer o seu. Você está preocupado em a hora passar. Você está preocupado em tirar fila. Vai ali, carimba e vai. Sabe aquela visão burocrática do servidor público que fica com o carimbo na mão? Só carimbando e nem olha para a sua cara? É a visão burocrática. Não está focado na necessidade do cliente cidadão. Está focado na sua própria necessidade. Agora, é óbvio, né? Que o serviço público, ele busca qualidade no atendimento. É por isso que você tem na sua prova essa matéria. O serviço público busca que os candidatos que são selecionados pelo concurso público tenham uma postura, digamos, mais qualitativa no atendimento. E a visão contemporânea de atendimento é o atendente é um conciliador entre os interesses do banco ou da instituição e o interesse do cliente. E nesse sentido é melhor visto pelo cliente. Bom, existem vários interesses, né? Existe o interesse da instituição, banco, o exemplo que eu dei, prefeitura, órgão público, autarquia. Existe o interesse do cidadão. É óbvio que o interesse público ele predomina sobre o interesse privado. Agora, deve existir uma conciliação entre o interesse público e o interesse do indivíduo. Nunca priorizando o interesse do indivíduo porque você fere o interesse público e pode, inclusive, ferir o princípio constitucional que rege o serviço público que é o princípio da impessoalidade. Mas a visão contemporânea é essa. É tentar conciliar o seu interesse com o interesse do órgão, conciliar o seu interesse com o interesse da instituição que você representa. É nesse sentido que existem esses dois interesses. Continuando, aqui tem uma questão importante chamada valor percebido pelo cliente. E o que é o valor percebido pelo cliente? Tem um tem um teórico de vendas chamado Philip Kotler. e o Kotler ele talvez seja o teórico de vendas mais importante, de marketing mais importante. Kotler tem um livro que é uma bíblia, bíblia da venda, bíblia do atendimento. E foi Kotler que criou o conceito do valor percebido pelo cliente, o conceito do valor percebido pelo cidadão. E esse conceito do valor percebido pelo cliente, do valor percebido pelo cidadão, é um conceito em que o cliente, o cliente cidadão, ele precisa perceber valor. Cuidado! A palavra valor, essa palavra, não significa valor monetário. Então, tecnicamente, a palavra valor é elementos positivos agregados, o valor é aquilo que eu dou valor. Se eu não utilizo esse termo, eu dou valor para esse cara, eu dou valor para essa pessoa, eu dou valor para a história dessa pessoa. Então, o que é o conceito do valor percebido pelo cliente cidadão? E parece que quando a gente fala cliente, o tempo todo se fala da relação de venda, né? Na verdade, o conceito atual da administração pública do cliente cidadão, é quando você se torna cliente do Estado na sua prestação de serviço. Então, você, segundo o Philip Kotler, que criou esse conceito, você tem duas colunas. Uma coluna do custo total, tudo aquilo que é negativo no atendimento. Quando você vai, por exemplo, num órgão público, vai, sei lá, por exemplo, quando você vai num hospital público, você tem vários custos. Você tem o custo do transporte, você tem o custo da locomoção, você tem o custo do tempo que você espera, você tem o custo da alimentação que você eventualmente vai ter, você tem o custo do desgaste psicológico, mas você tem valor. Se você for bem atendido, isso é um valor, se a estrutura física, lembra dos princípios de qualidade no atendimento? Se a estrutura física for positiva, se as pessoas te tratarem bem, tudo isso é valor. Então, você vê o que pesa mais. Se o custo for maior do que o valor, não tem valor percebido, eu não percebo qualidade. Agora, se o valor for maior que o custo, aí eu percebo qualidade, e aí eu tenho valor percebido. Então, na verdade, quando eu tenho valor percebido, quando os aspectos positivos são maiores que os aspectos negativos, eu tenho o cliente satisfeito. E o cliente satisfeito é quando você atende aquilo que ele se propõe a receber sem nada a mais. e é óbvio que o serviço público deve buscar a satisfação do cliente. Então, a satisfação é gerada quando as expectativas são atendidas e vão de encontro com aquilo que é esperado pelo cliente, gerando satisfação. Agora, você já foi atendido tanto no serviço público quanto na iniciativa privada e você elevou sua expectativa ou a prestação de serviço foi além da sua expectativa. Acontece. Não é sempre. Mas, muitas vezes, você compra um produto, você tem uma prestação de serviço, você busca o serviço público e você se surpreende positivamente. Quando você se surpreende positivamente, você se torna altamente satisfeito. E quando você se encontra altamente satisfeito, gera-se grau de encantamento. As expectativas foram superadas pelo cliente e o resultado vai muito além daquele que era esperado anteriormente à compra da prestação de serviço. Então, quando você fica encantado, quando o atendimento vai além das suas expectativas, aí você fica fidelizado. Então, basicamente, quantas vezes você foi num restaurante, num barbeiro ou num salão de beleza, no caso das garotas, quantas vezes você teve uma aula, você comprou um curso, enfim, qualquer tipo de prestação de serviço, público ou privado, quando você foi num hospital público e você se surpreendeu positivamente. É, né? Então, minha esposa trabalha na saúde, trabalha na saúde pública e muitas vezes tem relato de gente que tem condições de pagar um plano de saúde privado e sofre um acidente, acontece alguma coisa, vai pra rede pública e a pessoa gera grau de encantamento, porque a expectativa era baixa e superou a expectativa. Quando você tem satisfação ou grau de encantamento, você retém o cliente pra aquilo no atendimento. A retenção acontece quando o cliente é recorrente na compra ou na prestação de serviço e gera lucratividade constante, instituição bancária ou não bancária, né? Eu peguei esse exemplo porque é um ótimo exemplo de desenvolvimento de atendimento. Continuando, Lewis é uma das referências aí no atendimento e aí o cliente cidadão, porque é isso mesmo, né? Por que que vários editais falam de atendimento e técnica de vendas? E mesmo aqueles editais como o seu, que não fala de atendimento e técnica de vendas, trata tanto disso. Porque hoje em dia você vende a instituição, um policial federal ele vende a instituição, um servidor administrativo de uma prefeitura vende a prefeitura no atendimento. Você sempre vende alguma coisa, no mínimo sua imagem ou da instituição. Então, Lewis criou o modelo AIDA, que é o modelo de venda de ideias, produtos e serviços. O modelo AIDA de um dos mais conhecidos e utilizados no atendimento em vendas e lembra que venda pode ser qualquer tipo de venda, inclusive venda da ideia. Foi desenvolvido por Lewis em 1897, mais de 100 anos e corresponde ao comportamento do cliente. Olha que interessante, o Lewis ele fazia uma alusão à conquista amorosa. Então, olha que interessante, para que você tenha um bom atendimento, primeiro você deve chamar a atenção da pessoa que você vai atender, depois gerar o interesse dela, gerando o interesse dela ela tem que ter desejo de consumir a prestação de serviço e por fim a ação da prestação de serviço ou da venda. E aí Lewis, lá em 1897, ele fazia uma alusão à relação amorosa. Bom, para que você tenha uma relação amorosa, consensual, primeiro a pessoa tem que te chamar a atenção. Mas não adianta só chamar a atenção. Quantas vezes alguém na sua vida, na história da sua vida te chamou a atenção, mas aí você conhecendo um pouco a pessoa não rolou interesse. Para ter interesse tem que ser algo a mais, né? E aí o interesse ele tem que aumentar para você ter desejo da pessoa. Aí a ação é o relacionamento concretamente consumado, né? Namoro, enfim. Então, Lewis diz isso no atendimento, não só em vendas, o modelo AIDA. Eu tenho que chamar... Deixa eu mudar aqui rapidamente para a minha tela para que a gente possa conversar. Então, Lewis diz isso, né? Lewis diz que chamar a atenção é o serviço público. Quando você tem, por exemplo, um ótimo exemplo. Desastres ambientais. Por exemplo, Brumadinho. Quando aconteceu o desastre ambiental em Brumadinho, vamos voltar para o AIDA, porque aí eu converso com você sobre isso que eu falei, dando um exemplo e você pontuando um por um dos aspectos que eu quero trabalhar com você. Então, vamos voltar rapidamente para você verificar o que eu quero te mostrar. Quando aconteceu o acidente de Brumadinho, em São Paulo, cidade que eu moro, tinham barracas do Serviço Público Federal, em particular do Ministério da Saúde, fazendo coleta de alimentos não perecíveis e roupas para levar para Brumadinho para as pessoas que ficaram desabrigadas. Então, primeiro, a abordagem no atendimento tinha que me chamar atenção. Se não chamasse atenção, eu nem parava para conversar. E se o início do atendimento, eles abordavam as pessoas nas ruas, dizendo, posso conversar um minutinho com você? É igual essas ONGs que te abordam na rua, o Greenpeace faz bastante isso, a Abrin, que faz bastante isso, te aborda na rua. Então, tem que te chamar atenção de algum jeito. Depois que te chama atenção, o início da abordagem tem que ter uma qualidade suficiente para te despertar interesse em continuar a conversa. Bom, aí você tem que ter o desejo de ajudar financeiramente, por exemplo, seja o Greenpeace, seja uma situação de calamidade pública, mas aí você tem que partir para a ação que, nesse exemplo que eu dei, é a efetiva doação. Então, esses são os modelos de atendimento e venda de qualquer coisa, inclusive de uma ideia que Lewis apresentou. Então, eu queria te dizer que é óbvio que pode cair tom de voz no atendimento telefônico. É óbvio que pode cair vestimenta, você não pode utilizar uma vestimenta que apresente, em particular no serviço público, preferências pessoais, né? Óbvio que não, né? O Coringão vence a final da Libertadores contra o Palmeiras. É só um exemplo que me veio à cabeça. Aí, eu estou com a camisa do Corinthians num atendimento ao público, no serviço público, e chega um palmeirense fanático. Você concorda que não vai ter empatia? Lembra que no começo da aula eu falei pra você que a empatia é uma pré-condição? Se a empatia é uma pré-condição, eu não posso representar interesse político, interesse religioso na minha vestimenta. O Estado é laico. Eu tenho o direito individual de expressar a minha, de ter a minha religiosidade, inclusive o Estado. Eu já tive uma equipe no serviço público que tinha uma garota que era da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ela, desculpe se eu falar besteira se alguém for dessa religião, tem que resguardar o sábado, né? Não trabalhar, não fazer nenhuma atividade remuneratória. Então, eu respeitava isso e nós fazíamos rodízio, tudo autorizado pela Procuradoria do Município na época. Então, só que eu não posso ficar expressando religiosidade. Eu não posso com uma roupa de candomblé ou uma roupa de Jesus Cristo, porque naquele momento eu estou representando o serviço público. Deu para entender? Então, é por aí que tem caído questões de atendimento ao público. É por aí que você tem que estudar. O que é o mais importante? Os princípios que eu conversei na primeira parte da aula. Tudo pode cair, Lewis pode cair, atendimento passivo, ativo, burocrático, tradicional, mas os princípios do atendimento são hoje que são os mais abordados. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua paciência em estar comigo até agora. Força e honra, eu estou com você até a sua aprovação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL